. 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 Oi, sonho, oi Oi, sonho, oi Um, dois, sonho Oi, sonho Um, dois, sonho Alô, moce Trocetor Aqui, mozões do futebol É aqui, ó No estado do Maneirão A laguinha A bola já está embalando para o Miguel Baquinho É, tiro de canto, favorecendo a equipe Rodo São Miguel, já autorizado, realciona a área Quem sobe na segunda trato, quem focou Olha só, rasga de qualquer maneira Ataca o perito, rasga o gol O goleiro mais Rato, copela, passo de bola, camisa velha Bate contra a marcação Boa volta, real, federação, grande área Ela fica Segura, seguridade, abraça, abraça pelo E já para na posição Vai para sair, vai para sair ali pelo setor Esqueza, o campo vai com o perito Fica a pé, passa valendo a bola Recupera o craque veneno Vai para o Marquinhos E realciona a marcação, fica o corte com o Galvão E projeta o camisor velho cantando Isso, fundidário, camisor 11, lá para a ponta esquerda Certo, ali o tempo da mão Quatro, 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 quatro O imperdível daquela competição Bate pra vir, lixo no lado Tarde de perder Rota isso, a cabeça Abriu, abriu E abriu, lá o camisor velho sai Balançou pra vir Rota logo Bate, aqui, lado A lateral, vamos Azul bola, Azul bola, ei Também é Jautilizada de a toda Bala verde agora Tudo mano Tenta sair Tranquiloruiro de o companheiro para ali Grande do garra de時間 Brata ligada upfront E a bola pegou, ao contrário, e a bola pegou. E o tabonão? Quem é que joga amanhã? Viu o Beto? Viu o Beto? É bola, né, João? É o Beto? É o Beto? E 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 o Beto? 1 a 0? E o Beto? O que é isso? Quem não manda a distância, não para não, só tava lá na área, não vai dar direto. Por ali tem, da Alvã, tem Cleone. O Bolê não cai, que construiu a área ali. Um, dois, três, quatro jogadores. É, tu não manda a distância, é aí, é lá o Palabra, tem uma feira. Estou com uma só hora. Ah, o Palabra, você trouxe esse tempo. Não, 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 não. O Palabra não consegue, só um, não, 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 não. Vai lusou, não, 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 não. Isso agora está percoada, o Palabra vai vantá para ter a posição de pé, de pé, de pé. A relação é aqui no Margris, a bola aqui, de cabeça, o Maniz sentiu que o perigo estava roubando. Ele tocou de cabeça pela minha nada com simples para clube, cedendo o arremesso manual à equipe do Vasco. Já autorizado, Marquinhos, tirou da marcação e gerou lá, goleu para ali, fez o tato, talismã, fez um dois, tabelou, joga na pilimosa, leva o Tonário, segundo palco, vem sobe, subiu Marquinhos, guardou de cabeça, na sequência da parte do Pirine, de definida da rede, para a capa de bola, é da mais, trabalhou para ali, jogou, jogou, botou pelo meio, nunca enxerou, jogou, botou por meta, ainda ele, recupera, transparam, puxa, ele acabou com a festa, a bola vai rolar mais 45 minutos na etapa complementar, o Vasque abriu um marcador, e a equipe do São Miguel, vem a expectativa, de fazer o gol da igualdade, A bola segue rolando, lixeiro bala, domina Tenta carregar pela direita, se projeta talismã Estica a perna ali, Mani Jogando no vazio para o corte dele Julimar domina, faz o toque, Lucas tentou sair Sofre a falta, mas o Arthur se pegou A vantagem, a vantagem não aconteceu E na sequência ele parou e marcou Alô, você meu senegrafista Francisco Ferreira Registrando ali o início da etapa complementar E lá no estádio Cajueirão O Faitão no Barcelona Barcelona abriu o marcador A equipe do Tec, zero É, lá no Cajueirão, amigo E aí você vai ver no seu neguinho com sua camisa tradicional do Brasil Por nome daí é de lá E curtindo aqui com a gente No estádio Mangueirão Levantou para aí do Grandão Pinto Com o corte com o Marlon Vai dominar Maninho Para sair jogando lá pelo setor esquerdo Faz o toque, tira o time do campo de defesa Escora de cabeça por ali Regulimar Entra o domínio A bola escapa do camisa número 10 Caio Saindo pela linha de lado Lateral favorecendo a equipe do Vasco Já autorizado, já cobrava o domínio Marquinhos Deu tapa na bola Entregou para o ligeiro bala Fez um 2 Tentou botar na frente Sofreu a pauta por ali Na sequência o árbitro parou e marcou É bola rolando é show É emoção Alô você E o Gerardinho Delicioso é aqui Perto do Galvão Marinho de lado Levantou na entrada Na entrada grande área De primeiro Explodiu Para seu Da marcação de Marlon Escurega Lucas Domina Dalvão Dalvão faz o lançamento De profundidade E quem chega por ali De cabeça recolhendo Pela linha de fundo Descantei Autorizado o Dalvão Vai para a cobrança Bola rasteira Recolhendo para o cabeça Maruquinhos Olhou, girou, bateu Explodiu Na marcação de Davi Domina Tenta sair Faz o toque Explodiu Na marcação Trabalha o caminho No número 15 Trechando um pouquinho Mais atrás Com o caminho No número 10 Caio Levanta na área De rato fez o golpe De viz A bola foi pela linha de fundo Baiana Tentou jogar bonito Perdeu o lance Recupera a posse de bola Julimar Lançou em profundidade Quem sobe Abaí Por ali Recuperando a posse de bola A equipe do São Miguel Que se estica E recupera a posse de bola O craque veneno Cortou para dentro Dominou Levantou na área Davi Encheu o pé Ele encheu o pé E a bola foi pela linha de fundo É tiro de merda E lá no Cajueirão No outro estádio Aqui da Lagoinha A bola segue rolando Tudo igual Um a um No jogo Que a bola rola Pra Tec e Barcelona É fã de Recupera a posse de bola Felipe Domina Prende Foi desarmado Bate contra a marcação A bola sai Lateral Fabanecendo a equipe do Vasco Na batida do Kik Carimbou ali a marcação Bateu no próprio Felipe É lateral Pra equipe do Vasco Já autorizado Marquinho Por baixo Certeiro na bola Tô Neto Recupera Tanto segue jogando Faz o toque Joane De primeiro no peito De Marquinhos Marquinhos Davi Tem a posse de bola Tinho Com facilidade Na marcação Pra dar um tapa na bola Abriu com ele Edu Grandão Bate na bola Pro campo de ataque Vai fazendo a proteção Júlio Domina E com simplicidade Sem querer saber De brincadeira Sem dar sopa Para dar um tapinha Pela linha de lado Felipe Estoura no peito Galvão Domina Com categoria É habilidoso Julimar Acaba com a festa A bola segue rolando Teté Na segunda dele Realça na intermediária Domina com Caio Caio bate de primeira Pra defesa de garra Levante eu sou Davi Domina E faz abertura Com Júlio Mar Fidipe Entrega no peito Joane Deixa escapar Marquinhos Recolheu pro Railão Alô Gostou do Amar Jogador do Marquinhos Chegando atrasado Na expectativa Faz o toque Quem chega por ali É Railão Felipe Domina Pra equipe do São Miguel Passou o batido Giovani Domimolio Bateu Cruzado Pra fora Perdeu A oportunidade De frente Pro gol Ele encheu Pé E levou Alfa E girou Bala Domina Faz o toque Abertura Coloca show No cachorro Tenta carregar ali Pelo De ponta direita Edu Grandão Leva a toa De cabeça No tal O que é Boa Solta direita Chemo É Sabe Como se Tenta carregar ali – Abertura O que é Expecando